truquete 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 vai que me vai se ai menino troca é penderosa eee entrava pra cacete porque eu não estou suave porque meu sei lá e não no padrão Eu fico aqui em pézinho Tem um do lado, tem um do lado Pega, pega, pega Pega o ladrão, pega o ladrão Como é só? Tom! Eu não sabia que eu moro, né? É só um? Niaaaau! 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 Eu quero o cara Cora Mere de rin Niaaaau! Tchau